Bom dia, preciosas. Que a graça e a paz do Senhor, do nosso Senhor Jesus, esteja com vocês. Em nome de Jesus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Helena, Juscelia, Fernanda, Marina, Florísia, Rosimeire, Gisele, Fabi, Karina, Elisemi. Bom dia, Juscelia. A gente deve ter precisado sair. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, se Deus quiser, nós finalizamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O livro do capítulo 6 de João. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá, meninas. Abra a Bíblia de vocês, então, em João. Capítulo 6. João, capítulo 6. O evangelho, né, de João. Amém. 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 O evangelho de João. Capítulo 6. Pergunta que não quer calar, gente. Onde eu parei ontem? Eu não anotei. Lembrei, Ju? Quem lembra, menina? O meu tá marcado aqui, 52, viu, Fran? Agora, não sei se é ele, não. Mas tá marcado aqui. Vamos lá, porque é esse mesmo, Ju. 52. Obrigada. Obrigada, não sei se é ele, não sei se é ele, não sei se é ele, mas eu acho que é isso mesmo. Eu lembro que a gente leu 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer viverá eternamente o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, gente, tremendo, né? Glória a Deus. Muito tremendo. Uau. Nossa. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. 52. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu só abri aqui. Aleluia. Vamos para nos 52. Então, vamos começar dele, né? Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, vamos começar. Vamos lá para o 45? A gente vai no 45. A gente continua. Vamos lá? Peguei uma quenteca com o homem aqui na 40. Pode ir, Ju. 45? Ele fala, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todo aquele que ouviu o pai dele, aprendeu, vem a mim. Sim, pode começar daí. Amém. João, capítulo 6, versículo 45. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que, da minha parte, do pai, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela minha vida. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como podes esse dar-nos a comer a sua própria carne? Amém. Amém. Glória a Deus, né, meninas? Nós vemos aqui Jesus. Que Jesus, ele continua a ensinar aqui, né? Ele vai ensinando a importância de crer nele. De crer nele como o pão da vida, né? Como o pão da vida que desceu do céu. E ele destaca que aqueles que ouvem e aprendem, né? Do Pai, venha a ele. E quem crer nele, né? Tenha vida eterna. Né? Então, Jesus, ele compara aqui. Ele se compara, né? Aqui ao maná, né? No deserto, que sustentou fisicamente os antepassados. Mas ele aponta, né? Para algo muito maior. Ele fala, né? Eu sou o pão. Então, ele mesmo, ele aponta para ele mesmo como pão. Como pão vivo que dá a vida eterna. Aqueles que o recebem. Amém? A única forma de nós perdermos a nossa salvação é não crer em Jesus. Amém? Porque ele fala que o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, hoje nós temos livre acesso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você consegue entender o que é unigênito? O que é unigênito? É único. Amém? Amém. Ele... Deus entregou o Filho unigênito, mas ressuscitou o Filho primogênito. Você consegue entender isso? Amém? Porque junto com ele, nós somos o quê? Ressuscitados. E nós podemos hoje sermos chamados Filhos de Deus. Amém, minhas irmãs? Ele entregou o Filho unigênito, único, mas ressuscitou o Filho primogênito. Amém? Porque nós somos filhos. Ele tem mais filhos que somos eu e você. Amém? Jesus não é apenas um mestre. Jesus não é apenas um profeta. Aqui ele fala, ele é o próprio sustento. Ele é a fonte de vida. E não é uma fonte de vida qualquer. Ele é a fonte de vida eterna. Para todos aqueles que não creem. Não. É para todos aqueles que creem nele. Amém? Amém. Minhas irmãs, nós precisamos, nós devemos nos alimentar diariamente da palavra do Senhor. E nos nutrir da presença dele em nossas vidas. Amém? Assim como o pão. O pão, ele sustenta o nosso corpo físico. Jesus, amém, é quem nos sustenta. Jesus é o único que pode satisfazer a nossa fome espiritual. Ele é o único. Entenda, minha irmã. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Ele é o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Amém. Nós sabemos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o Filho no ingênito. Para que todo aquele que nele queria não pareça mais ser a vida eterna. E João 3,17. A gente tem guardado no coração? Volta aí alguns versículos hoje e lê pra gente o versículo 17 de João, capítulo 3. A gente lê esses dias mesmo. Vamos lá, só refrescar a nossa memória. João 3,17. Por quanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lê de novo? Por quanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mais uma vez, eu acho, só pra gente guardar no coração. Por quanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ah, aleluia. Amém? Amém, Deus. É muito forte, né? É muito forte. Porque nós ficamos julgando, né? Nós temos uma auto-culpa. Nós somos, né? Às vezes a gente não precisa nem de julgar o outro, a gente se julga, não é isso mesmo? É verdade. Né? Porque julgar o outro é normal, vamos dizer assim. A gente se julga. Né? Bíblia Mensagem diz assim. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão. Para que ninguém precise ser condenado. Para que todos, T-O-D-O-S, todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar o seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é amar. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando lhe foi apresentado. Uau, né? Falo que a Bíblia Mensagem, ela é poética, né? É lindo de ver, de ler. Amém, minhas irmãs? Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, glória a Deus. Será que a gente consegue terminar hoje? Aleluia. Vamos lá, lê do 52 ao 58 de novo para mim, por favor, Ju. O Ju, eu fico pedindo, lê de novo, lê de novo. Você entende, né, Ju? É com carinho, né, Ju? Não é mandando, não. Amém. Tô per mega entendo. Hã? Tô per mega entendo. Ai, glória. O Márcio fala aqui para eu tomar cuidado, porque dizer que sou autoritário, me perdoa. Mas era só para a gente. Tenta vez, cem vezes, com vírgulas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Buda para a glória de Deus, né, Lizeni? É emocionante, né, gente, saber que eu fico constrangida com o amor, porque Deus, ele ama, nos ama tanto, 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 entrega o filho único. Nós não merecíamos, nós que pecamos, nós que pecamos, nós que colocamos o pecado, nós que demos autoridade para Satanás, sabia? Deus nos ama, e nos ama, e nos ama, e nos dá, e dá o filho único. Eu falo, eu acho que todo cristão, ele devia saber isso, ter isso e sim, cucado mesmo na cabeça, né? Eu falo assim, por mim, porque eu também não sabia, porque também eu não buscava, né? Eu não lia a Bíblia e achava que só estar na igreja era o suficiente. Mas hoje eu percebo que não é só. E aí eu estava lendo lá na igreja outro dia, João 3 e 16, exatamente. Aí a irmã, teve uma irmã lá que ficou surpresa, aí eu falei com ela, não, nós estávamos todas condenadas, todos sem exceção, mas Jesus, ele nos ama, Deus, ele nos ama tanto, tanto que ele mandou Jesus, o único filho dele. E após isso, nós, se crermos, nós somos salvas. E é só isso, é só crer, né? E não, como a gente está aprendendo aqui, né? Crer e permanecer. E aí vem as outras coisas, né? Que é fazer o bem, que é princípios. Não tem nem como, né, Ju? Uma vez que a gente crer nele, uma vez que a gente vive com ele, para ele, por ele, seu caráter é refinado. É, e aí a palavra, né? A palavra vai refinando. E aí ela ficou, aí eu falei, ele nos fez filha, e aí ela ficou assim, surpresa. Nossa, mas é isso mesmo, eu falei, é. Então, assim, muita gente não sabe, né, que nós somos filha, que o Senhor, né, nos livrou da morte, do pecado de morte, enfim. Eu acho que todo cristão, ele devia saber, assim, né, tem isso, assim, bem guardado. Eu acho que é por isso que acontece, qualquer desafio que vem, a gente parece que já, né, entrega. É porque talvez não entende isso, né? Que o Senhor já veio, já nos salvou, e, né, o desafio a gente vai passar mesmo, como a palavra dele mesmo disse, né? Mas é só confiar, né? Amém. Muitas vezes as pessoas ficam ainda no julgamento, né, muitas vezes, enaltecem Satanás, né, e é como se a gente dissesse para Deus que ele é pequeno perto do demônio de Satanás, né, perto de Lúcifer. E a gente precisa entender isso, né, a nossa autoridade. A gente volta lá em Lucas 10, 17, né, o 70 volta e fala, Jesus, até os demônios se submetem em teu nome. E Jesus fala o quê com ele? Tipo, eu fico imaginando, sabe? Jesus fala, eles tudo eufóricos, animados, e Jesus fala assim, eu sei, eu vi Satanás caindo como um raio. Aí ele vira, vocês viram, vocês viram o que eu dei pra vocês? Autoridade, um salvoconduto, um passaporte, sabe? Não é um passaporte que tem validade de meses, de ano, né? Passaporte com visto americano, ele vale 10 anos, não é um passaporte que vale, né, 10 anos. É um passaporte eterno. Amém? Glória a Deus. E aí, como a gente entende isso, né, a gente não tem tempo de ficar julgando, irmão. Irmão fez errado, irmão pecou, irmão fez aquilo. Gente, ai, eu vou estar tremendo, viu? É, tremendo demais. Vamos lá, 52 até o 58, pode avançar. Pode ir do 52 de novo até o 58. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem, E não beberdes o seu sangue, Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, Pois a minha carne é verdadeira comida, E o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou E igualmente eu vivo pelo Pai Também quem de mim se alimenta Por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram E contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia Mensagem diz assim, Os judeus ficaram alvoroçados. Outra vez, como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, A carne e o sangue do Filho do Homem, Vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por uma comida e bebida Obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida E meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, Vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai, que é vivo, me enviou aqui. Assim vivo por causa dele. Para que quem fizer de mim uma refeição Possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão E mais tarde morreram. Quem come deste pão Viverá pra sempre. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele continua, meninas, a ensinar Aqui sobre a importância de receber ele, né? A pessoa dele, a obra dele espiritualmente. Utilizando uma linguagem simbólica aqui De comer sua carne e beber seu sangue, né? Ele tá falando de carnívoro, isso, né? A pessoa que bebe sangue, né? Ele tá falando de sua maneira simbólica. Ele tá enfatizando aqui Que isso é essencial para ter vida Eterno E permanecer nele. A linguagem que Jesus, ele usa aqui, meninas, é profunda É simbólico, apontando para a nossa necessidade de uma comunhão íntima E não é só uma comunhão íntima, Ju Igual você tava falando agora É de uma comunhão íntima E sincera com ele Minhas irmãs, nós precisamos estar dispostas A receber Jesus totalmente em nossas vidas Não apenas intelectualmente Mas espiritualmente Amém? Permitindo que a sua vida Que a vida dele flua em nós Transforma os nossos corações Amém? Só que isso requer compromisso Isso requer compromisso total Amém? Isso requer uma entrega total a ele Completa A ele Amém? Não dá pra gente viver no raso mais Deus, ele quer profundidade Ele quer relacionamento Ele quer te contar segredos Que só você vai ficar sabendo Mas é só através de um relacionamento Amém? Através de intimidade Eu não tenho que querer a intimidade Que a Elisene tem Eu não tenho que querer a intimidade Que a Juscelia tem Eu preciso Querer a intimidade Minha, pessoal Com ele Amém? Chega de comparação Chega de inveja Chega de olhar pro outro Ele é seu pai Ele é o seu pai Que estás no céu Amém? Ele é seu pai Ele está atento A tudo que está acontecendo A você Amém? Ele está atento Ele jamais vai te desamparar Amém? Amém? 59 a 63 Ju, vamos dar mais um saltinho aí Amém? Amém 59 Essas coisas Disse Jesus Quando estava Quando ensinava Na sinagoga de Cafarnaum Muitos dos seus discípulos Tendo ouvido Tais palavras Disseram Duro é esse discurso Quem pode ouvir? Mas Jesus Sabendo Por si mesmo Que eles murmuravam A respeito De suas palavras Interpelou-os Isto vos Escandaliza? Que será Pois Se verdes O filho do homem Subir para o lugar Onde primeiro estava O Espírito É o que vive e fica A carne Não O Espírito É o que vive e fica A carne Para nada Aproveita A carne Para nada Aproveita As palavras Que eu vos Tenho dito São Espírito E são vida Amém Aleluia Tudo isso Foi dito Enquanto ele Ensinava Na sinagoga De Cafarnaum Muitos de seus discípulos Ouviram isso E disseram É um discurso Duro demais Para engolir Jesus percebeu Que eles estavam Tendo dificuldade Com o assunto E disse Ficaram arrasados Com o que disse O que aconteceria Se vocês vissem O filho do homem Foi subindo para o lugar De onde veio O Espírito pode criar Vida Músculo E força De vontade Nada fazem acontecer Cada palavra Que lhes digo Porém do Espírito E é capaz De criar vida Mas alguns de vocês São resistentes E se recusam A ter parte nisso Jesus sabia Desde o início Que alguns Não iriam segui-lo De fato Sabia também Que iria trair Ele continuou Foi por isso Que antes eu disse A vocês Que ninguém é capaz De vir a mim Por conta própria Vocês veem a mim Apenas Como uma dádiva Do Pai Amém Jesus continua Minhas irmãs A ensinar Na sinagoga Em Cafanaum E suas palavras Sobre comer De sua carne Beber seu sangue Causam perplexidade Entre muitos De seus discípulos E aí Jesus Reforça Que suas palavras São espirituais E carregam vida E não devem ser Entendidos Apenas literalmente Mas ele fala Que é para entender Espiritualmente Amém Os ensinamentos Na compreensão Na compreensão Das verdades Espirituais Contida Nas palavras De Jesus Não Nos Determos Apenas Na compreensão Literal É através Do Espírito Santo Que recebemos Vida espiritual E compreensão Espiritual Da verdade Amém Amém Vamos lá Para 64 e 66 Aleluia Amém Contudo Há descrente Entre vós Pois Jesus Sabia Desde o princípio Desde o princípio Quais eram Os que não Criam E quem O havia De trair E prosseguiu Por causa Disto É que vos Tenho dito Ninguém Poderá Vir a mim Se pelo Pai Não lhe For Concedido A vista Disto Muito Dos seus Discípulos O Abandonarão E já Não andavam Com ele Os seis Também 67 Pode ser Pode ser Então perguntou Jesus aos doze Porventura Quereis Também Os outros Retirados Amém Amém Depois disso Muitos discípulos O abandonaram Não queriam mais Nenhuma ligação Com ele Então Jesus Deu aos doze A mesma oportunidade Vocês também querem Me abandonar Amém Porque nesse momento Aqui Jesus não tinha Apenas os doze Mais Já tinha Uma multidão De discípulos Já tinha Pessoas reunidas Ali ao redor dele Mas muitos Não estavam entendendo Não estavam entendendo Então Jesus revela Que alguns De seus discípulos Não creram nele E que ele Já sabia Desde o princípio Que não Iam crer E ele já sabia Quem ia trair Amém Ele já sabia Ele já sabia Que Ele seria rejeitado Por alguns E ele reitera Que ninguém pode vir a ele Menos que seja Concedido Pelo pai Né Como resultado Do ensinamento Difícil de Jesus Muitos discípulos Fizeram o que? Foram embora Sabe Este aqui É um momento Crucial De decisão Para os discípulos Eles são confrontados Aqui Com a escolha De aceitar Ou de rejeitar A mensagem De Jesus E da mesma forma Meninas Você Eu Nós somos desafiados A decidir Se nós vamos Crer em Jesus Não pela metade Mas em completude Como filho de Deus E salvador do mundo Mesmo quando as palavras Deles são difíceis De entender Ou aceitar Nós precisamos Perceberar Perceberar na fé Confiando na vida Verdadeira e eterna Que Está somente nele Amém? Somente nele E mais ninguém Amém? Amém Em nome Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Vamos lá Para o 67 Aos 71 Amém Então Não vos escolhi A oportunidade Vocês também Vocês também Querem me abandonar Pedro respondeu Senhor Para onde iríamos? Só o Senhor Tem as palavras De vida Verdadeira De vida eterna Já decidimos Segui-lo De fato E acreditamos Que és O Santo De Deus Jesus respondeu Eu não escolhi Vocês Os doze Mesmo assim Um de vocês É um Diabo Ele se referia a Judas Filho de Simão Escariotes Esse homem Um dos doze Já estava se preparando Para atrair Amém Glória a Deus Glória a Deus Diante Da Deserção De muitos discípulos Jesus se volta Para os doze E pergunta Também deseja partir? Vamos embora Vocês vão embora? Só que Pedro Em nome dos doze Reafirma sua fé Em Jesus Como o único Que tem a palavra De vida eterna Jesus então Revela Que mesmo Entre os doze Há um traidor Trazendo ali Referindo ali A Judas Essa resposta De Pedro Minhas irmãs Ela Destaca Uma confiança Profunda Uma confiança Inabalável Em Jesus Como o único Para a vida eterna Mesmo quando Confrontados Com dificuldade Ou ensinamentos Difíceis Nós precisamos Minhas irmãs Nos apegar Firmemente Em Jesus Amém? Reconhecendo Ele Como Santo Deus Como o único Como a única Fonte de vida eterna Amém? Amém? E aí Além disso A traição de Judas De Judas Nos lembra Da realidade Do mal Amém? E da importância De nós Permanecermos Vigilantes Em nossa fé Mantendo os nossos Corações puros Diante de Deus Amém? Amém Glória a Deus Esse capítulo De João Ele Nos desafia Esse capítulo 6 Todo livro Enfim Mas esse capítulo Ele nos desafia A examinar Sabe Profundamente A nossa fé Em Jesus E a decidir Se nós vamos Seguir Ele Independente Da circunstância Amém? E eu oro Minhas irmãs Para que a gente Possa Seguir o exemplo Aqui de Pedro Amém? E nós Vemos escolher Permanecer fiel Amém? A Jesus Como nosso Senhor Como nosso Salvador Amém? Reconhecendo Ele Como a única fonte De vida Vida eterna De vida verdadeira Amém? Amém Amém, meu Deus Em nome de Jesus Para onde eu irei? Se eu não tenho Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Palavras de vida eterna Palavras de vida eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você Amém? Amém Amém Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Finalizamos Oh, até esqueci Que a gente acabou Querem falar alguma coisa? Temos minutos ainda Amém Aleluia Falaram bonitas Gostosas de ouvir Ai, que delícia Delícia, delícia Maravilhoso Sobreto a Deus por tudo Agradeço a Jesus por tudo Deus abençoe nós Em nome de Jesus Amém Amém E Jesus nos deu autoridade Amém Amém Ele nos deu a vida eterna Glória a Deus Ele nos deu autoridade Amém Glória a Deus Sabe uma coisa que eu tô repletindo aqui? Autoridade e fé Nós precisamos é aqui Não é na eternidade, não Amém? Amém Quem entendeu? Autoridade e fé Nós exercemos aqui neste mundo Amém? Assume sua autoridade em Deus Amém Como filha Amém Amém Como filha Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Vamos concluir, né Capítulo 6 Aí a gente vai dar continuidade amanhã no 7 Que a gente já passou, né Depois a gente vai revisar os pontos que a gente passou sobre a vida de João Mas Nós vamos Prosseguir, né O capítulo 6 do Evangelho de João Ele é muito rico Né Ele é um tesouro mesmo São 71 versículos, né gente Mas rico em ensinamentos Né E de ensinamento de Jesus sobre sua própria natureza Como o pão da vida Né Como aquele que oferece vida eterna para aqueles que creem nele E neste capítulo a gente Nós vemos Jesus realizando o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes Nós vemos Jesus andando sobre as águas E nós vemos Jesus ensinando sobre sua identidade e missão De uma maneira que desafia E de uma maneira que confronta aquele que está seguindo ele ali Amém? Jesus, ele revela a sua divindade ao promover alimento físico para a multidão faminta E a oferecer-se como o verdadeiro pão do céu O que sacia a fome espiritual da humanidade E ele convida as pessoas a crerem nele como um único meio de receber vida eterna e comunhão com Deus Só que muitos Que os que estavam seguindo ele ali se afastaram Quando eles foram confrontados Com os ensinamentos Amém? Com o ensinamento difícil de Jesus Sobre comer sua carne e beber seu sangue Esses discípulos tropeçaram na sua fé Quando eles foram confrontados com a verdade profunda e espiritual Que Jesus apresentou E a conclusão desse capítulo Destaca, meninas A soberania de Jesus Sobre quem vem a ele E a disposição de aceitar Todos os que o Pai lhe der Amém? Então ele é tanto o alvo da fé Quanto o provedor da fé Mesmo diante do abandono de muitos seguidores Jesus, ele permanece firme Amém, igreja? Amém Mesmo diante Do abandono de muitos seguidores Ele permaneceu firme na sua missão E ele confiava na vontade do Pai Em completar a obra Da salvação De redenção Amém? Amém Esse capítulo Ele nos desafia Como eu falei A desafiar a nossa A examinar a nossa própria fé Em Jesus Nós somos chamadas A crer nele Como o Pão da Vida Aquele que sustenta Aquele que nutre a alma Mesmo quando as palavras São difíceis de entender Ele é o Salvador Amém? Permaneça fiel nele Confiando na promessa dele A promessa dele É de vida eterna Permita que ele seja O centro da sua vida Amém, minhas irmãs? Que você possa seguir Jesus Que você possa seguir Jesus Com coragem Que você possa seguir Jesus Com convicção Mesmo quando o seu caminho Na frente parece escuro Mesmo quando você Parece que não tem chão Você só vai ter o chão Quando você colocar o pé Porque quando você colocar o pé Deus vai colocar o chão Para você pisar Amém Amém? Amém Coloca o chão E Deus vai colocar o chão Ele é o único Que pode te conduzir A uma verdadeira vida Sabe? Uma vida em plenitude espiritual Ele é o único Não existe outro Não existe outro Deus Somente Jesus Amém? Amém Glória a Deus Que vocês possam ter um dia especial Cheio dessa presença Que o Senhor Ele venha testificar Essa palavra no seu coração Amém Que a palavra não volte vazia Que você cada dia mais Vinha ter a sua identidade Estabelecida Firmada nele Amém Amém Glória a Deus Que você possa entender Que você é abençoada Que você é redimida Que você é filha Amém 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 Glória a Deus Abre comigo Efésios 1 Para a gente encerrar Aleluia Beleza Beleza Capítulo 1 Versículo 3 Acharam aí? Pode ler aqui? Não Mateus Marcos Lucas João João Vamos na musiquinha, né, Lidani? Mateus Romano Atos romano Frintios Corintios Galatas Efésios Filipenses Colossenses Efésios Por isso é bom Glória a Deus Efésios Capítulo 1 Eu vou ler a partir do 3 Presta atenção Eu vou ler na minha mensagem Tá, Elisene? Não vou ler na sua Mas dá pra acompanhar aí Como Deus é maravilhoso E que bênção Ele é Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos leva ao mais elevados lugares de bênção Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra Ele já pensava em nós E nos escolheu Como o alvo do seu amor Para nos fazer completos e santos Por meio desse amor Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família Por meio de Jesus Cristo E que prazer Ele teve de planejar tudo isso Foi por sua vontade Que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado Totalmente de graça Por causa do sacrifício do Messias Que derramou seu sangue no altar da cruz Somos um povo livre Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades E a verdade é que somos totalmente livres Ele pensou em tudo E providenciou tudo de que precisamos E fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar Ele fez tudo isso antes de nós Em Cristo Um plano de longo alcance Em que tudo está ajustado E centralizado nele Nos mais altos céus e na terra Foi em Cristo que descobrimos que somos E porque vivemos Foi em Cristo Que descobrimos quem somos E porque vivemos Muito antes de ouvirmos falar de Cristo E de depositarmos nossa esperança nele Ele já pensava em nós E tinha um plano de nos dar uma vida gloriosa Que é parte do propósito geral Que Ele está executando em tudo e em todos Foi em Cristo Que vocês depois de ouvir a verdade E crê nela A mensagem da salvação Se acharam em casa Livres Entregues Com a assinatura e o selo do Espírito Santo O selo da parte de Deus É a primeira parte do que está por vir O lembrete de que vamos receber tudo Que Deus tem preparado Pra nós Uma vida cheia de louvor E gloriosa É por isso que Da primeira vez que eu vim falar Da plena confiança que vocês têm No Senhor E do amor que dedicam A todos os seguidores de Jesus Não pude parar de dar graças a Deus por vocês Toda vez que oro Penso em vocês e dou graça E além de agradecer Peço a Deus Do nosso Senhor Jesus Cristo Ao Deus da glória Que os faça sábios E dê a cada um O discernimento necessário Para que o conheça cada vez melhor E entenda o plano que Ele traçou pra vocês Apegando-se à imensidão Do glorioso caminho de vida Que Ele tem para os seus seguidores A grandiosidade absoluta De sua obra em nós Que confiamos nele Força sem fim Poder sem limite Toda essa força Vem de Cristo Deus O levantou da morte E o estabeleceu no trono Nos altos céus No governo do universo Tudo Nas galáxias aos planetas De forma que nenhum nome Nenhum poder está fora do alcance Da sua soberania E isso não é provisório Será assim Pra sempre Ele está no comando de tudo E tem a palavra final A respeito de tudo No centro de tudo Cristo Governa a igreja A igreja Não é periférica Em relação ao mundo O mundo é que é periférico Em relação à igreja A igreja é o corpo de Cristo Por esse corpo Ele fala Age E preenche tudo Com a sua presença Amém Raí? Amém Glória a Deus Aleluia Vamos orar Aleluia Bom Deus abençoe Deus Em nome de Jesus É beleza Aleluia Lê de novo Efésios Minhas irmãs Efésios 1 Deixa essa palavra ruminar Amém As suas estruturas Amém Amém Quer ele falar alguma coisa? Juscelia Juscelia que tu Olha Deus Eu tô ouvindo aqui Tô Na correria Já tá na hora Já tá na correria Amém Muito bom Né Elisene Eu vi essas palavras De uma É verdade É incrível Que Deus Preparou para nós Amém Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Ora aí Elisene Pra gente se encerrar Eita Glória a Deus Obrigado Senhor Estar aqui na sua presença Muito obrigado Pelo exercício Pelas palavras Obrigado Senhor Estar aqui na sua presença Obrigado pela nossa vida Obrigado pela nossa saúde Senhor Em nome de Jesus Nós entregamos nosso dia Nas suas mãos Tenha um dia maravilhoso Senhor Em nome de Jesus Como tu é maravilhoso Pai Como tu é bom Pai Muito obrigado Pela sua bondade Pelo seu amor Que Deus abençoe Nosso dia Em nome de Jesus Em nome do Pai E do Filho Espírito Santo Amém Glória a Deus Amém Obrigada Senhor Que essa palavra Ela venha enraigar Em nosso coração Que nós venhamos Permanecer firmes Na fé Confiando que o Senhor É o Rei dos Reis Senhor dos Senhores Confiando que o Senhor Está conosco Obrigada Pai Por essa palavra Tão pontual Tão linda Aos nossos corações Obrigada Para a vida Dessas mulheres Pai Que essa palavra Possa dar frutos No coração de cada uma E que a tua graça E que a tua paz Permaneça Pai Sobre a vida delas Em nome de Jesus Nesse dia de hoje Nesse restante de semana Nesse finalzinho Do mês de março Em nome de Jesus E eu declaro vida Sobre este finalzinho Do mês E sobre o mês De abril Que logo logo Se inicia Pai Muito obrigada Nós te louvamos E agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe vocês E abençoado Que Deus abençoe vocês Até amanhã Nós voltamos Em nome de João Capítulo 7 Espero que vocês Virem Desaliar Na presa Glória a Deus Tenho um bom dia A todos vocês Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus